Não é uma época boa para fazer esse vídeo, mas como eu estava com vontade de dar uma volta, eu sei dar a volta para mostrar para vocês um habitat certopódium aqui em Rondônia. Então, aproveitei também e vi um jabuti, aí aproveitei e já fiz um vídeo dele também. Vou mostrar para vocês algumas plantas, mais algumas plantas aqui. Não vai ser um vídeo muito longo não, pessoal, porque já está ficando tarde, já é cinco e pouco da tarde. Então, só para mostrar para vocês como que é um habitat certopódium aqui em Rondônia. E também dizendo a vocês que eu não cultivo, eu não cultivo essa espécie. Tem um vazinho lá em casa, um vazão, porque não é planta pequena, mas ela ocupa muito espaço. E aí eu prefiro não cultivar. Prefiro vir no habitat na época da frioiada, dar uma olhada, tirar umas fotos, que eu acho melhor do que cultivar em casa. Para que a espécie continue se perpetuando, aqui tem algumas cápsulas, que logo estarão maduras, para continuar com a espécie aqui. Gosto muito de vir aqui, é um lugar muito bonito, até que tinha bastante planta, mas devido a ser bem próximo da BR, aí muitas gentes já coletaram. Mesmo certopódio, tinha muito, mas hoje ainda se encontra bastante aqui ainda. Um lugar de muito fácil acesso, por estar perto da BR, não ser morro, é um lugar até preino. Então, muito fácil o pessoal vir e depredar. Eu mesmo plantei, semeei várias sementes de cataceto aqui, e vamos esperar o resultado, para ver se repovoa um pouco este lugar. Aqui, pessoal, muitas plantas ainda. Nesta época tão bonito, que estão com folha. Na época que está com flor, aí está saindo as folhas e já sai a flor. Eu acho muito bonito, apesar que os bulbos estão amadurendo, e as folhas estão um pouco amareladas já. Mas é muito bonito aqui. É um lugar que eu gosto muito de ver. Está um pouco tarde já, mas ainda dá para observar a beleza deste lugar. Aquilo ali é um salsão do penhasco, que aqui tem bastante também. Só mostrando um só título de curiosidade. Tem muitos matinhos, assim, que dão umas florzinhas também, que eu não sei o que é isto. É, pessoal, achando uma orquídea terrestre aqui também. Não sei que espécie que é, mas perdida aqui no meio dos matinhos, está ela aqui também. Mais alguns cirtopólios. Se perde meio no meio da vegetação, mas dá bem para perceber eles. Aqui, mais um pouco deles. Vamos se aproximar aqui, que dá para notar mais alguns aqui. Aqui desce um pouco aqui, tem um pouco um acrive. Mas dá para ver mais algumas plantas aqui. Como falei para vocês, realmente é um lugar muito bonito. Talvez o dono da terra nem ache tão bonito, porque é uma área que não se tem utilização nenhuma. É apenas pedra. Mas para nós amantes da orquidofilia, das plantas, um lugar com bastante espécie de plantas diferentes. Estou mostrando apenas o cirtopólio, que é o que mais interessa a nós. Mais um pouco aqui. Deixa eu, sem sair do lugar, mostrar para vocês. Aqui tem mais um pouco. Voltando. Tem mais umas plantas ali, onde eu filmei aqui atrás. E assim, tem muitas plantas aqui em volta, pessoal. É bastante. O lugar é bem grande, eu estou andando só um pouquinho, porque eu estou perto da moto aqui. Mais um cirtopólios aqui também. E outra orquídea aqui também. Vamos chegar mais perto dela. Aí, pessoal. Outra orquídea terrestre. Tá? Algumas outras com botões ainda. Tem mais aqui, ó. Com botões. Isso aqui é só a título de curiosidade. Para vocês verem como que é rico este lugar. Um jardim, vamos dizer assim, com muitas florzinhas. Bonito aqui. Muito bonito. Mais um pouco de cirtopódium aqui. Olha, mais algumas plantas. Pessoal, se percebeu um pouco ofegante no vídeo, é que eu estou andando meio rápido de um lado para o outro aqui, para filmar. E talvez isso está me cansando um pouco. Já estou meio velho, meio gordinho. E aí, pessoal, mais um pouco chegando já perto da moto, que eu dei uma volta. Aí, pessoal. Com esta imagem deste lugar, eu vou me despedindo de vocês. Peço que vocês curtam. Deixe o seu like se vocês gostou. Para de saber qual que realmente é os vídeos que vocês têm interesse. Termino por aqui. Fiquem na paz. E até um próximo vídeo. Agradeço a todos. E curtam o canal. E também se inscreva. Sou o Valdo Sucatacetini. Aqui, das pedras, deste lugar magnífico para vocês. Até a próxima.